E aí, eu sou o Rick, tudo suave com vocês? Eu finalmente estou com a minha buildzinha de rifle de assalto completo. É rifle de assalto e shotgun, espingarda. Aí eu sempre ando com essa SEGA 20 aqui e algumas balinhas dela, eu prefiro usar ela contra bosses tipo invisível, tá ligado? É muito mais fácil de acertar ele quando você está de 12. O capacete do cruzador está aqui porque eu vou alternar entre ele e a boina do comandante. A boina do comandante é para dano bruto e o capacete do cruzador eu vou usar mais para tancar, para bater mais rápido com a máscara, entendeu? Porque eu estou com zero velocidade de ataque. Está lentão, mas o dano está sinistro. E essa é a build que eu quero, tá ligado? Dano bruto com rifle de assalto, arma que atira rápido e que dá um dano absurdo. E rifle de assalto nem precisa de velocidade de ataque, já que essa coisa atira 11 balas por segundo, tá ligado? Ela já vem com o atributo de velocidade de ataque. Eu adicionei uma mira com ponto vermelho para melhorar um pouco a precisão dela. Eu uso o quebra crânio porque ele tem bastante dano contra infectado e mutação. E a minha build está sendo essa. Dano corporal, dano na cabeça, dano contra infectado e mutação. O dano recebido está bem baixo, ele aumenta quando eu coloco o capacete do cruzador. Aí eu só vou usar o capacete do cruzador naqueles momentos que eu falei. Para bater rápido com a massa ou para tancar, tipo, quando eu for no comer. Eu estou usando essas skills. Eu estou colocando dano corporal e dano na cabeça porque, como eu seguro o dedo no gatilho, algumas balas vão pegar no corpo, aí é bom ter um pouco de dano corporal também. Ainda mais agora que tem umas mutações que tem ossos na cabeça. E o bom de ter um dano muito alto e pouca velocidade de ataque, é que eu vou acabar economizando munição e dinheiro, tá ligado? Me derrubaram aqui! Mano. Eu vou deixar ela cansar. Faleceu. Ups. Uma calça que eu queria comprar é essa aqui. Calças da Serra Elétrica. Mas, como eu fali comprando as outras coisas, não vou consegui-la agora. Esses aqui são os equipamentos que eu estou usando. Grito Infernal. Quebra Crânio. Boina do Comandante. Bota de caminhada. Calça de Moletom. Colete de Kevlar. Lua de couro. E a mochila de campinho. Tendro de Bolha. Nível Cinquentinha. Faleceu. Que bicho feio Eu não tô vendo bicho Subiu Subiu Error! 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 Fui!